Gente, eu tô aqui com Blanca Liane, embaixadora da Pantone no Brasil, primeira vez em Cascavel, pra estar falando da cor do ano que tá bombando, né Blanca? Sim, essa foi uma cor que foi muito bem aceita. Ela imediatamente foi compreendida por todos os setores da indústria e a gente tá esperando muito essa cor acontecer no ramo dos interiores, de decoração, arquitetura, porque afinal é uma cor maravilhosa. Até inspiração nos acessórios, né? Olha só, o que você achou? Maravilhoso, você tá vendo como a gente aceita imediatamente essa cor? É verdade, é uma cor muito convidativa, inspira criatividade, né? Você quer saber por quê? Quero. Porque é uma cor provocante, é uma cor que ela confronta a gente com o futuro. As novas linhas, elas são todas futuristas e essa cor, ela representa o cosmos, ela representa a espiritualidade tão necessária em nosso planeta e também a experimentação e a contracultura. Muita inspiração boa aqui, pode estar de uma forma muito positiva dentro da nossa casa, né? Com certeza, porque a gente não vai mais ficar se referenciando ao passado, assim como eu falei aqui hoje, agora nós estamos no futuro. A linha agora é futurista e a nova cor do ano, ela vem pra marcar essa necessidade da gente sair da nossa conformidade, do nosso conforto. A gente tem que sair das ideias ultrapassadas, a gente tem que até sair do planeta, alcançar o cosmos. Fazer uma viagem poética. Isso. Que delícia. E assim, como faz pra implementar essa cor no projeto? Como coloca em prática? Sim, essa é uma das grandes questões, né? Harmonizar a cor do ano com as nossas preferências de cor, né? Porque isso não quer dizer que eu não vá mais ter as minhas preferências, eu apenas tenho que agora adequar. Então, o que nós estivermos fazendo aqui? A gente estudou as tendências da Pantone, a quais a SCA já se adequou. Então, nós tivemos aquela atividade que você viu que foi super bacana, que as pessoas sempre gostam, de saber aplicar uma cor à sua realidade. E eu mostrei aqui oito formas, oito harmonias, que então todas elas contêm a cor do ano e todas elas são pra mensagens muito diferentes. Por exemplo, Drama Queen. Drama Queen são cores dramáticas, expansivas, expressivas. E aí, como essa já é uma cor muito provocante, aí o drama está completo, né? Então, realmente, a gente pode começar o filme. Normalmente, os arquitetos, até que a Pantone começou a trabalhar muito forte com a arquitetura, há 15 anos atrás, eles simplesmente tinham que se adequar com aquilo que o fornecedor tinha. Então, era muito pobre, porque não havia a possibilidade de expandir um pouco os seus horizontes, fazer alguma coisa adequada com o gosto do cliente, né? Mas agora estamos na era da customização, então o gosto do cliente manda. E as indústrias se adequaram rapidamente e o arquiteto agora tem tantas opções de cores que ele pode ficar perdido. Então, aí entra a Pantone. Como organizar essa grande escolha de cores, essa oferta enorme que existe hoje? Muitas empresas fazem qualquer cor das 2.300 cores Pantone. Então, o que a gente faz aqui? A gente restringe para um universo de tendências. Então, são 81 cores na tendência que eu apresentei aqui hoje e todas elas vêm nesse formato de amostra. Então, aí você tem o padrão para te acompanhar no seu projeto. Legal, para facilitar a vida, né? Então, e assim a gente pode pôr mais cor nos nossos projetos, né? Porque o branco, o bege e o cinza são cores muito importantes. O bege é a nova cor do luxo, claro. Mas sempre precisamos de detalhes. E os subtons das cores são fundamentais para que os detalhes façam a harmonia com o cinza e o bege preto que forem escolhidos. Que benícia! Adorei saber de tudo isso, Blanca. Para quem quer te acompanhar, qual é o seu arroba? É a arroba Blanca Liane e a Pantone é Pantone BR, porque nós temos um canal exclusivo aqui no Brasil com essas atividades e tudo aquilo que é realmente importante para a alma brasileira, né? A gente é a extensão da Pantone aqui no Brasil. Noite para lançar, CV Club, hein? Debra, conta para a gente aí com um workshop, com a embaixadora da Pantone, com muita novidade, né? É, lindo, né? Eu me emocionei, me emocionei porque ela trouxe uma mensagem. O uso das cores com significado. Fiquei bem emocionada, Érica. E é através do CV Club que a gente vai conseguir cada vez mais trazer esse tipo de experiência, né? Então a gente uniu, nos unimos como grupo, Forma e Conforto, que é a primeira empresa. A SCA Cascavel, Porto Belo Shoppe Cascavel e Porto Belo Shoppe Toledo. E nós criamos o CV Club. CV de cavale, que é a nossa origem. Inclusive! É! A nossa origem, né? Eu e minha mãe, Mara, que hoje não pode estar aqui no evento, mas ela é a minha parceira e a minha musa inspiradora. Então a gente está... Nós estamos nos unindo no CV Club para oferecer cada vez mais e fortalecer cada vez mais a parceria com os profissionais. Com certeza vamos ter ações para todos os meses, uma hora numa empresa, outra hora na outra empresa. E assim, o importante é que a ideia surgir, né, Érica? Então, para os profissionais que querem acompanhar o CV Club, tem a hashtag oficial, né? Sim! Sou o CV Club. Você agora pode seguir a hashtag, né? Então siga a hashtag sou o CV Club e fique por dentro das novidades. Porto Belo, hoje, ela foca bastante no relacionamento com os profissionais. A gente está tendo o evento da Pantone aqui. A Pantone tem uma linha dentro da Porto Belo que usa as cores da Pantone nos produtos da Porto Belo. Então, para poder estreitar mais esse relacionamento. Depois desse evento, eles estão bem atualizados.